Um incêndio de grandes proporções que tomou conta e destruiu uma empresa de recapagem e reciclagem de pneus em Senador Canedo. Bombeiros trabalham local desde ontem à noite e neste momento que eu falo com vocês, acontece o que? A gente chama de rescaldo da área, inclusive já avaliando as possíveis causas. Direto desse ponto eu tenho o repórter Lucas Barbosa. Lucas, bom dia pra você. Oi Silvia, muito bom dia, excelente finalzinho de manhã pra você que acompanha a gente aí do outro lado do vídeo. Exatamente, vamos então a essas imagens ao vivo aqui do Juscelino Noleto. Nós estamos no polo industrial aqui de Senador Canedo, onde ainda há chamas. Há esse aí após esse incêndio de grandes proporções que começou ontem por volta das 8 horas da noite, mas ainda acontece aqui, ó, os bombeiros estão trabalhando de fato aqui na contenção. Agora foi feita uma pequena pausa, até porque a todo momento está sendo feita ali o reabastecimento da água, justamente porque já foram mais de 100 mil litros utilizados. Trata-se de uma empresa que trabalha aí na recapagem e também reciclagem de pneus. Pneus que são reutilizados pra fabricação aí de materiais, de estruturas para construção civil, tapetes emborrachados e a gente percebe esse cenário de destruição total, Silvier. A gente está vendo aqui nas imagens do Juscelino Noleto, olha só como o ferro ficou retorcido, as telhas de zinco. E aí isso é um grande problema, né, porque o que a gente percebe? Conforme os bombeiros vão jogando água, essa água acaba não atingindo o pneu que está queimando lá embaixo. E aí é um problema muito grande. A gente lembra também que durante esse incêndio de grandes proporções, inclusive foi registrado por telespectadores durante a noite, ele acabou consumindo esteiras transportadoras, máquina de triturar pneus, mais de 100 rodas de ferro e equipamentos de escritório. Essa é uma empresa especializada que fica aqui em reciclagem de pneus, que fica aqui em Senador Canedo. E assim, desde as primeiras horas aí do dia, esse trabalho continuou. Quase aí 30 militares passando por aqui, mais de 100 mil litros de água utilizados. E a todo momento é esse trabalho que é feito. Não dá ainda para dizer que é um rescaldo, Silvi, apesar que a situação está controlada. E quando diz que está controlada, é porque daqui não é possível que esse incêndio se propague. Mas o fato é que, diante dessa situação, vai ser necessário o uso de uma máquina, algo ali para revirar toda essa estrutura, porque o que a gente percebe é isso. Já são 15 horas de trabalhos intensos e o fogo não é contido. A todo momento, novas labaredas de fogo vão surgindo, altas, e aí joga água. Essa água acaba não penetrando esse material que está pegando fogo aí. Muita fumaça sendo gerada. O ar aqui está até um pouquinho comprometido, por isso a gente está um pouquinho afastado. Mas o fato é que o cenário é de destruição. Mais cedo, nós tivemos contato com um dos proprietários aqui. Uma sensação aí de total desespero por parte deles, porque é uma empresa que não tem seguro e o prejuízo está girando em torno de 7 milhões de reais. E aí, diante dessa situação toda, imagine você ter que recomeçar do zero. Afinal, todo esse material aqui, muitos pneus que já tinham um destino ali para essa reutilização, agora simplesmente tudo se perdeu e o trabalho dos bambheiros continua a todo momento. Vou pedir para o Juscelino mostrar ali no canto. Está vendo? Aquela pilha, aquele morro lá, tinha ali uma quantidade expressiva de pneus. Tudo virou ali um emaranhado de aço, de ferro que foi consumido pelo fogo. Até um equipamento que foi comprado recentemente para cá, ele foi consumido pelo fogo completamente. Não deu para salvar exatamente nada. E aí, adiantando um pouquinho, mas daqui a pouco eu vou voltar com informações novas, atualizadas também, se tratando do que pode ter ocasionado esse incêndio, funcionários aqui que trabalham ao lado, porque é um polo industrial, são várias empresas, e aí por volta das 9 horas da noite, mais ou menos, o combate começou a ser feito de fato com a presença de várias equipes aqui do Corpo de Bombeiros, mas por volta de 7, 7 e meia, funcionários escutaram ali um som de explosão. E aí eles ficaram sem entender, mas ninguém percebeu ali fumaça nem nada, todos ficaram tranquilos. Até que por volta de 8, 8 e 20, começou a subir essa fumaça, que inclusive nós temos imagens aí desse momento em que mostra toda essa chama, toda essa situação. Silvie, eu vou até pedir aqui a ajuda do Major, vou quebrar o protocolo, porque tem outros colegas da imprensa aqui que precisam atualizar informações. Major, tudo bem? Se tratando desse trabalho aqui, ainda não dá para dizer que o momento em que tudo vai ser controlado, a todo momento surge de fato ali vários focos de incêndio, porque o pneu lá embaixo está em chamas. Isso, a dificuldade ela é muito grande, porque o incêndio, apesar de ir isolado e confinado, ele ainda queima em profundidade. E aí tem uma certa dificuldade da água alcançar lá realmente onde estão as chamas. Então a gente está fazendo um serviço de rescaldo, resfriamento, para tentar diminuir essa temperatura e aos poucos ir conseguindo extinguir por completo o incêndio. Coisa que irá acontecer nas próximas horas. Nós não sabemos precisar, mas nós estamos aqui já há mais de 15 horas tentando extinguir por completo esse incêndio. O prejuízo? É um prejuízo muito grande, pelo relato proprietário, cerca de 30 toneladas de pneus, mais maquinário, apesar de que o Corpo de Bombeiros se empenhou ao máximo para resguardar várias máquinas, o prédio administrativo, o que foi possível a gente conseguiu resguardar. Major Charles Xavier, do Corpo de Bombeiros, muito obrigado por essas atualizações. Daqui a pouco a gente atualiza novamente. E é isso, Silvio. Vou até pedir aqui para o Juscelino para a gente mostrar que é uma área, um polo industrial de fato, tem várias empresas, mas aqui é bem no canto mesmo, já uma baixada, e aí essa estrutura segue até o fim da rua. Mas daqui a pouco eu conto mais da dimensão desse galpão que acabou sendo consumido completamente por esse incêndio.